Oksana Malaia ficou mundialmente conhecida como a menina cachorra e sua história teve um final surpreendente, confira! Mas antes, já se inscreva no canal e ative as notificações e deixe o seu like para receber mais curiosidades. A menina cachorro foi assunto por muito tempo ao redor do mundo. Oksana é uma ucraniana que viveu por um bom tempo entre os cachorros e sobreviveu se alimentando de carne crua e até mesmo de outros restos de alimentos que ela encontrava. Incrivelmente, a garota, que foi abandonada aos 3 anos de idade, se adaptou a hábitos caninos. Inclusive, a ucraniana não aprendeu a falar. Segundo algumas reportagens, a garota teria sido abandonada simplesmente porque nasceu como uma menina. A mãe de Oksana a colocou para fora de casa. O frio do inverno na Ucrânia castigou muito a garotinha. Mesmo assim, ela sobreviveu. O instinto de sobrevivência do ser humano é algo incrível. A garotinha que não sabia nada na vida acabou indo para o canil e conseguiu sobreviver lá por anos. Em 1991, a garota que estava com 8 anos foi finalmente encontrada. As pessoas se espantaram ao perceber que ela latia e corria usando as mãos e pernas. Outro fato que chamou a atenção é que ela não usava as mãos para se coçar. Se ela sentisse uma coceira na orelha, ela coçava com o próprio pé. Diante dos fatos, Oksana foi encaminhada para o orfanato local. Foi nesse ambiente que ela aprendeu a viver como ser humano normal. Lá, ela foi ensinada a como se alimentar e andar usando apenas os pés. Segundo Linfrey, uma conceituada psicóloga britânica, deparar-se com a garota foi uma surpresa. Isso porque, segundo a especialista, é comum que crianças selvagens não sejam tão humanas quanto a pequena ucraniana. Atualmente, Malaya tem 35 anos. Ela aprendeu como se comportar em sociedade e até deseja construir a sua própria família. Em um programa de TV ucraniano, ela revelou que seu maior desejo é encontrar uma mãe. E aí, o que você achou da história dela? Deixe o seu comentário e compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo.